Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo, antes de eu explicar que vídeo é esse, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha para receber todos os vídeos novos, e galera, esse jogo se chama Red Ball 4, ele é muito bom, mas nesse jogo galera, eu não vou falar, eu só vou jogar, então se você estiver falando, uai porque o seu Elu está falando, é porque eu só vou jogar, então vocês assistem o jogo, vocês vão entender o ponto que eu for jogando, então bora para o vídeo Tchau 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 Então galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Falou e fui Se inscreva no canal